A Lívia Sá Ferreira perguntou, quais são os seus batons preferidos? Lívia, eu tenho três batons preferidos assim da vida, que eu amo muito. Primeiro é esse aqui marrom, eu amo batom marrom, e esse aqui é muito bonito, ele já tá até todo acabadinho, porque eu uso muito. Na maioria das minhas fotos eu uso ele pra sair, assim sempre, durante o dia eu uso ele, toda maquiagem eu uso ele, eu amo esse batom. Que é o hashtag Arraso, tá bom? Ele é cremoso, mas nem parece. Ele é muito bonito, e eu acho que combina muito com o tom da minha pele, então eu adoro ele. O segundo batom que eu adoro é esse aqui, a Mora Matte, também da Avon, a maioria dos meus batons não da Avon. E ele tá quase acabando, ele é um vinho assim, um vermelho bem fechado. Então, é um dos meus preferidos também. E o terceiro batom que eu adoro é o Melancia Ultra Matte da Avon, que é esse vermelho aqui, bem aberto. Ele é lindo, e eu adoro. Então, são esses os três batons que eu, assim, gosto muito, e que combinam com tudo. A Juliana Falcão perguntou, você tem Scab Ré? Se tiver, como faz pra cuidar deles? Não existe também quais cremes de hidratação e finalização você está usando no momento? Manda beijo. Um beijo, Juliana. Eu não tenho Scab Ré. Eu nunca sofri com Scab Ré. Eu vi algumas amigas que tem, inclusive eu já convidei elas pra gravar aqui no canal comigo, pra gente compartilhar algumas dicas de hidratação e tal. Eu nunca tive, nunca sofri com isso. Os cremes de finalização, na verdade, eu tô usando, que eu tô usando no momento, é um da origem, se eu não estou enganada, de Argan. Faz muito tempo que eu tô usando essa hidratação e eu não troquei, porque ela é muito boa. E eu nunca uso ela sozinha assim, a não ser durante a semana, quando eu lavo meu cabelo. Normalmente, que eu uso shampoo, máscara de hidratação e condicionador, como eu já falei pra vocês aqui no vídeo que tem, mostrando como eu lavo meu cabelo. Mas, geralmente, eu uso ela com alguma coisa caseira, com mel, com açúcar, com maisena, pra potencializar a minha hidratação. Então, é essa máscara de hidratação que eu estou usando no momento. E a finalização que eu estou usando no momento, eu fico variando. Quando eu não faço uma finalização super rápida, sem fitagem, porque, assim, não gasta muito produto e também é mais prático, né? Eu tô usando aquela Hake & Shake, que é desde o cabelo valmoso, definido, ou então mesmo a nossa velha e conhecida fitagem, né? Porque, às vezes, eu reclamo, não quero definição, mas acabo fazendo fitagem, depois volto pra uma finalização mais rápida, enfim, tô sempre trocando. Mas, é isso que eu tô fazendo no momento. A Victoria David perguntou, o que fazer com frizz excessivo no cabelo? Eu não tenho tanto problema com frizz, eu já falei isso aqui no canal. E o meu segredo pra não ter frizz excessivo é hidratar sempre. Eu sempre falo isso aqui no canal, que hidratações e nutrições ajudam muito a resolver isso. Não precisa seguir a regra, assim, do cronograma capilar, se é aquela coisa regrada, porque nem eu consigo fazer. Mas, se você sempre vai alternando durante as semanas, fazendo nutrições e hidratações, isso vai ajudar muito no teu cabelo e vai fazer com que você fique muito pouco frizz. Então, hidrata, faça muitas hidratações e nutrições que vai lhe ajudar bastante. A Maria Tereza perguntou, quantos dias o seu cabelo dura no day after? Bom, isso vai depender muito da finalização do meu humor e também do creme que eu estiver usando. Às vezes eu lavo o cabelo em dia, no outro dia eu já faço o coque, não quero ficar com ele solto e aqui também no Nordeste é muito quente. Então, nem sempre eu fico com o cabelo solto o tempo todo. Mas, isso também depende muito do creme. Como eu já falei pra vocês, eu vou fazer uma resenha do creme que eu estou usando agora. Que é o Crespo, se eu não estou enganada, é Crespo Divino da Salon Line, tô de caixa. E eu amei esse creme, ele é um creme incrível. Eu finalizei meu cabelo ontem à noite. Então, por isso que ele tá assim, sem volume. Finalizei ele com a gelatina, vai ter volume sim. E com o creme, mas ainda não dei volume nele. Só fui separar alguns caixinhos, por isso que ele tá assim. Mas, a primeira vez que eu usei esse creme, meu day after durou 4 dias, quase 5 dias. Na verdade, ele duraria até mais, porque meu cabelo não tava com a aparência de sujo e ele tava muito definido e muito bonito. Mas aí eu quis lavar pra testar o creme junto com a gelatina. Mas aí é isso. Depende do creme, depende do meu humor, depende do calor. Aí, isso é que vai definir quantos dias vai durar o meu day after. A Emily Soares perguntou... Érica, quantos anos você tem e quanto você tem de altura? Manda beijo, te adoro. Muito obrigada pelo carinho. Um beijão pra você, Emily. Eu tenho 18 anos e eu tenho 1,64m. A Luana Telles fez várias perguntas. Então, eu vou escolher aqui algumas das perguntas dela pra responder. Ela disse... Isso é uma pergunta, mas faz vlog do seu dia, tá? Beijos, adoro você. Eu também tenho muita vontade, Luana, de fazer vlog, assim, do meu dia a dia. Inclusive, desde que eu comecei o canal, eu já perdi as contas de quantas vezes eu comecei o vlog. Mas aí, eu desisti de colocar no canal por vergonha, achando que eu ainda não tinha jeito pra fazer vlog, né? Jeito de youtuber pra fazer vlog. Mas eu vou parar com isso, como eu já falei nos vídeos das metas pra esse ano. E vou trazer vlogs dos meus dias pra vocês. Outra pergunta dela que eu adorei foi... O que eu acho sobre as meninas que não querem ter cabelo enrolado e partem pra progressiva? Se eu apoio elas. Claro que eu apoio. Eu já falei pra vocês isso aqui no canal. Eu não tenho problema nenhum, nem ignoro, assim, pessoas que preferem alisar o cabelo do que usar ele natural. Na verdade, eu sempre apoiei isso. Eu acho que você tem que ser livre pra usar o que você gosta e o que você se sente bem. Então, sempre que eu tenho alguma amiga, assim, alguma seguidora que vem falar comigo, eu acho seu cabelo lindo. Inclusive, tem várias meninas que me acompanham aqui no canal e falam, Eu acho lindo cabelo cacheado. Tem cabelo cacheado, mas eu preferi fazer progressivo porque eu me sinto melhor assim. E eu dou super apoio a essas meninas, porque o que realmente importa, o mais importante é você estar bem. Consigo mesmo. É você estar se sentindo bonita daquele jeito. Então, se você gosta de alisar, se você faz progressivo e se sente bem assim, continue fazendo. Respeito muito isso. E, como eu já falei aqui, repito, o importante é você estar se sentindo bem. Ou com o cabelo cacheado, ou com o cabelo alisado. E a Stephanie Ferreira perguntou qual é o meu sonho. Eu tenho muitos sonhos, muitos, 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 muitos sonhos. E qual a minha reação quando o meu canal chegar a um milhão? Eu acho que se eu chegar a um milhão, já pensa, minha gente, eu com um milhão de inscritos, eu acho que, do jeito que eu sou pirada, eu ia desmaiar. Minhas amigas deixaram um meme uma vez, quando eu completei 20 mil inscritos. Inclusive, minha gente, muito obrigada, já somos mais de 20 mil inscritos. Quando eu falei, né, meu Deus, gente, eu já tenho 20 mil inscritos no meu canal. A minha amiga colocou um meme de um garoto desmaiado no chão, bem minha cara. Porque eu acredito que quando eu chegar a 50 mil, 100 mil, eu já vou ficar bem piradinha. Imagine um milhão. Vai, com calma, gente, tá? Eu ainda não estou preparada psicologicamente para isso. Agora eu vou responder as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, tá bom? A Nicole Moeiro perguntou, como conseguiu entrar na faculdade? Foi pelo Enem? Amo seus vídeos, manda beijo. Muito obrigada pelo carinho, beijo. Sim, Nicole, foi através do Enem que eu consegui entrar na faculdade. Inclusive, no canal tem um vídeo falando como foi para escolher o curso, como foi quando eu comecei lá, os primeiros dias de aula. Todas essas coisas para escolher curso e nota e tal. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, caso você ainda não tenha assistido. Alohaime perguntou, Alohaime SP. Ela disse aqui, Alohaime, me pergunta, quantos anos você tem? Se você ainda estuda, manda beijo para mim. Um beijo. Eu tenho 18 anos e eu estou cursando pedagogia. Já estou na faculdade. A Polly perguntou, em algum momento você desistiu de ser uma garota cacheada? Ela fez duas perguntas, na verdade. E a outra foi, qual a melhor parte de ter um cabelo cacheado? Eu já pensei muitas vezes em parar com o canal, desistir dessa coisa, de estar dando minhas dicas sobre cabelo cacheado, compartilhando um pouco do que eu sei. Sim, já pensei em desistir porque às vezes assim, a gente nunca sabe de tudo e algumas pessoas acabam, sei lá, criticando, não fazendo críticas construtivas, mas com coisas que acabam magoando a gente, fazendo a gente desistir. Mas aí eu percebi que as pessoas que me acompanham são bem mais importantes do que as que aparecem só para me deixar para baixo, entendeu? Então, por isso que eu continuo aqui. E a melhor parte de ter um cabelo cacheado é por ser tão versátil. Meu cabelo está hoje, assim, super cacheadinho e sem volume, mas amanhã ele já vai estar bem volumoso. Se eu quiser, eu posso deixar ele mais volumoso ainda, com bastante frizz, bem estiloso, ou então eu posso deixar ele super liso. Então, por isso que é tão bom ter um cabelo cacheado. Essa é a melhor parte, é você poder mudar, estar sempre de um jeito novo, além dos penteados que dá para fazer com cabelo cacheado. Então, por isso que eu amo ter um cabelo cacheado. A Flavinha de Melo disse, Mulher, minha pergunta é quando você vem para o Maceió, para a gente se ver. Oh, meu Deus! Que linda! Eu quero muito ir para o Maceió, já faz mais de um ano, nem parece que eu moro aqui em Alagoas, porque eu estou sempre, 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 sempre em casa, nunca saio de casa. Também falta dinheiro, né? Mas eu quero muito ir para o Maceió, eu gosto muito daí, eu estou com muita saudade daí. E espero que quando eu for, a gente se encontre, tá bom? Um beijo! A Gisele Moura BH perguntou, Érica, o que te encorajou a assumir seus cachos? Manda beijo! Um beijo, Gisele! Assim, durante muito tempo, eu fiquei me reprimindo por causa da opinião dos outros, às vezes ainda fico agindo assim, pouco, não consegui mudar isso totalmente, mas eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar caso eu usassem o meu cabelo natural. Sempre achei bonito, eu via, eu lembro que bem na época que eu assumi, tem aquela propaganda da Euseb com a Thaís Araújo, aquele cabelo lindo, volumoso, e eu dizia, tá vendo, o cabelo dela é muito lindo, mas em mim não fica. Até que, como você já conhece a minha história aqui na internet, tudo apareceu a raiz no Icax, ela me incentivou muito, ela foi uma das minhas primeiras inspirações, que me deu vontade de assumir o meu cabelo, que me incentivou, que me aconselhou que eu era bonita, dessa forma natural, e eu comecei a acreditar nisso, eu comecei a acreditar e parar de se importar tanto com a opinião dos outros, e por isso eu consegui assumir o meu cabelo, criei coragem, e cá estou eu. Hoje, incentivando outras meninas, encorajando outras meninas, e eu tô batendo tanto na mão, não sei porquê, encorajando outras meninas, então isso me deixa muito feliz e grata. Essas foram as perguntas, gente, e muito obrigada por mais uma vez participar, eu gosto muito de responder as perguntas de vocês, me desculpem por ficar o vídeo inteiro mexendo o cabelo, mas é porque ele tá sem volume, e eu fico impaciente. Sempre que eu finalizo ele, e ele fica assim, sem volume na raiz, e eu fico muito feia, então eu não gosto, mas me perdoem por isso, tá certo? Aproveitando esse vídeo, eu quero pedir que vocês deixem nos comentários desse vídeo, os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, vídeos sobre cabelo, vídeos sobre outras coisas, enfim, deixem as sugestões aqui embaixo, é muito importante pra mim, porque eu vou gravar muitos vídeos esses dias, então, deixem as sugestões aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada por me assistir, até o próximo vídeo, um super beijo, fique com Deus, tchau!